E aí já, tava deitado aqui, meu pijaminha aqui, ó, aí, a internet onde eu tô é bem fraca, eu tô em Fernando de Noronha, fica aí, eu tento de novo, tá me vendo bem aí? Tá funcionando? Tá, sofreu muito hoje, pensador? Nossa senhora, cara, muita atenção, ficar vendo um jogo sem saber do outro, torcendo já pelo tempo de jogo do Flamengo, pra virar, eu já tava mais torcendo pro tempo passar rápido e acabar tudo logo, sem o Inter fazer gol, e sem ver o jogo do Inter, eu não sabia como tava o jogo do Inter, né, eu pensei em ligar pra alguns amigos que estivessem vendo o jogo, amigo gremista, amigo colorado, pra saber do jogo, mas a internet tava muito ruim, agora melhorou aqui, fica na madrugada, dá uma melhorada, mas sofri muito, cara, muito que foi tenso mesmo, nervoso. Pô, você não viu o jogo, Matheus, o Flamengo tem que agradecer o Cássio, o goleiro do Corinthians, viu? Pois é, eu não ouvi agora aqui, eu tava vendo na TV, as defesas, o lance do pênalti polêmico, mas tem a explicação aqui, eu também não gosto de ser campeão com erro, com coisa controversa, né, a gente quer o futebol sempre justo, né, e aqui tem o árbitro explicando que o pênalti, a bola na mão, né, lá no zagueiro do Corinthians, tem uma regra nova, uma recomendação que é o braço de apoio, quando é o braço de apoio, não é pra dar pênalti e tal, o cara tava explicando aí, eu tava atento aqui também, pra entender o que aconteceu lá no outro jogo, né. Bom, eu não vou te encher muito, porque amanhã você vai acordar às 6 horas da manhã, que você vai surfar, vai pegar onda, marizinha, sente a marizinha, uuuh, uuuh, valeu, pensador! Ó, faz aí, é um prazer, ó, quem tiver aí os corintianos aí, quero agradecer aí o Corinthians, o Cássio, não só o Cássio, mas a galera aí, a ajuda do Corinthians foi fundamental, mandar um abraço, claro, pros colorados, pros são paulinos, aqui tá todo mundo, futebol, né, esporte, um perde, outro ganha, e a gente continua sempre com o fair play, né, mas eu quero mandar pros flamenguistas um recado, pra entrar no meu Instagram, pra ver o videozinho que eu editei hoje, e botei no feed aí, depois quando acabar a live do Benja, vai ver lá o vídeo que tem a gente cantando lá em Lima, na final da Libertadores, eu acho que eu sou pé quente, Benja, eu acho que eu posso considerar isso, hein. Eu tinha falado isso agora, que eu tava no campo, lembra, a gente se encontrou, que você fez um show lá antes, foi legal pra caramba. Verdade. Pô, pensador, que legal. Verdade. Convidar a galera pra ver lá, pra ver lá o meu videozinho, e a gente tá sempre junto, cara, quando der, tamo junto pessoalmente. Valeu, valeu, Gabriel. Abração. Obrigadão, abração. Meu Deus do céu. Galo, o maior de todos, o maior de todos. E aí, Galo? Tudo bem? Uma hora da tarde aí no Japão, você sofreu muito vendo o Flamengo hoje ou não? É, mas tu sabe que eu ontem já tava esperando isso, sabe? Eu acreditava no Corinthians, não tava num bom astral, sabia que o São Paulo ia fazer o Flamengo ter muita dificuldade, foi um jogo não muito bom de se ver, não, viu? Mas você via nitidamente ali que o Flamengo tava com muita dificuldade, tava muito bem marcado, o São Paulo muito bem determinado, e aproveitou dois lances de falhas do Flamengo, né? Então, o São Paulo também não fez nada que pudesse merecer a vitória, não. Agora, é uma, digamos, é uma virtude você saber utilizar as falhas do adversário. Agora, Galo, o Hugo, o Hugo não pode fazer isso que ele faz. Aqui já teve aquele jogo do São Paulo no Maracanã, que ele quis driblar dentro da pequena área e levou o gol, e não pode, jogo decisivo, esse tipo de saída de gol, né, Galo? Não pode. É, mas ali ele foi dar um passe e tal, ele treina isso, o treinador quer que ele faça isso, né? Então, esse é o problema. Quando o treinador te dá essa autonomia pra fazer, a possibilidade de erro acaba se tornando maior. Eu acho que o posicionamento dele no primeiro gol, modesta parte, eu bato falta, né? Então, já peguei muito goleiro de calça riada nesse ponto. Se você toca por cima da barreira, mérito do jogador agora, do jeito que tá hoje, os caras pulando, aproximando. Você não pode levar gol no teu canto da maneira como foi. Se ele tá parado ali no canto dele, ele pega a bola. Ele saiu pro meio e tomou nas costas. Então, goleiro não pode tomar esse tipo de gol. Eu falo sempre pros meus goleiros isso. Falei muito pro Júlio César no início da carreira dele. Então, o cara aproveitou muito bem, né? Mas, eu acho que o Flamengo teve um bom final de campeonato e contou com a ajuda do Corinthians e do esporte, principalmente do esporte, né? Quando o Inter perdeu do esporte em casa, ali baixou um pouco a moral deles, né? Você vê que de lá pra cá eles não ganharam mais. Perderam pro Flamengo e hoje não conseguiram vencer. Apesar de, pelos lances, terem jogado mais, né? Ô, Galo, faz um resumo. No final das contas, nesse meio de temporada pra cá, você gostou do trabalho do Rogério no Flamengo? Ah, eu acho que o Flamengo perdeu alguns pontos. Eu acho que poderia ter sido campeão antes. Perdeu alguns pontos por ter perdido jogos e pontos onde teve o domínio e perdeu muitos gols. Mas teve jogo que ele podia ter decidido e perderam muitos gols. E aí, o campeonato ficou mais equilibrado por causa disso. Você perder no Maracanã, pro Ceará, empatar com o Atlético Goianiense, empatar com o Bragantino. O jogo do Bragantino lá em Bragança, o Flamengo podia ter decidido fazer três logo. E aí, perde gols fáceis e aí o adversário ainda cresce. O time do Flamengo, a qualidade técnica é muito superior. Agora, você no momento que tá melhor, tem que matar o jogo. E o Flamengo, alguns jogos, perdeu alguns pontos que fizeram esse sofrimento no final, né? Mas, no geral, ajudou e o Flamengo... E eu acho que quando o Rogério manteve o time, a base do time, campeão de 2019, foi quando ele começou a ganhar. Ô Galo, você jogava pra 4 milhões e 500 mil pessoas no Maracanã. E esse ano, o Flamengo joga num estádio vazio como todo mundo. Até onde você acha que prejudica um time que nem o Flamengo, que em 2019 jogava com 70 mil pessoas todo jogo e agora vazio? O Rogério não viveu. O Rogério não sabe o que é entrar no Maracanã lotado, que nem o Jesus viu. É, ele sabe o que é contra, né? Ele enfrentou várias vezes. Sem dúvida que afeta muito pros jogadores. É muito difícil. Porque muitas vezes você esquece que, como tá sem público, é um jogo decisivo. Parece que é um treinamento coletivo. Você não vê ninguém ali. Então, por mais que você queira imaginar uma... Não tem aquele torcedor, mesmo na hora que você tá jogando mal, ele te vaia, te incentiva e você tenta... Eu acho que pros times de grande torcida, como Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, esses times, Vasco, que são aqueles que estão sempre aí com casa cheia, eu acho que isso só... O jogador sofre bastante, sente bastante isso. Mas, o que a gente vai fazer? É o futebol mundial. Então, a gente tem que ir se adaptando. E, lógico, os jogadores do Flamengo sentiram bastante isso. Jogadores do Flamengo tiveram o Covid, demoraram um pouco a entrar em forma, num momento complicado da competição, não tiveram uma boa preparação para a competição. Isso tudo afetou. Então, o Flamengo ganhou pela qualidade, por ser muito bom, por estar numa diferença grande, tecnicamente, dos outros times. Ô, Galo, pra encerrar, que eu não vou ficar te enchendo muito mais o saco, não. Você traria o Rafinha de volta? Ah, cara, o Flamengo precisa de um plantel. Plantel, ter um bom plantel é sempre bom. Mas isso são escolhas que... É o clube que tem que fazer. Posso te dizer que o Rafinha foi um dos nomes mais importantes naquele período de 2019, pela presença dele com os jogadores, pela presença dele em campo, e por ser um jogador de muita qualidade. Então, é sempre bom ter um jogador como ele no plantel, independente se vai jogar ou não. Galo, superobrigado. Obrigado, obrigado. Você é sempre a tua humildade. É impressionante. Parabéns aí, né? Mais um título aí do Flamengo. Eu sei que você está felizão aí no Japão. Galo, obrigado. Como torcedor agora, é sempre bom. Um beijo, Galo. Obrigado. Um abraço de bom. Tchau. Meu Deus do céu.